Tchá, 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 tchá Bota a cara, vem que vem, vem, vem O flow já tá no meu esquema tático Rima pesada, então sente o impacto Pra chegar ao topo sem fase Aqui tô tipo quando sou chato, então eu fico intacto Dizem, pernão, pensa longe que já tenho pouco pra cada Quem responde por mim, só chega com pouco lá em casa Se não tá comigo na casa, vaza É que a corrida pelo dinheiro não é fácil Quem dá mole, eu toma por dentro da faca E dei meu jeito, tô elido, se ajoelho e reze Vendo a cobrança de perto, seu gatilho tá no meu porte Eu aperto, tu não me arrependo É que esse pedaço de papel não tem culpa mais Quando ele tá junto, todo mundo se junta mais Quando ele tá junto, tudo se torna Os Judas tem planos pra muitos, nós planos escutas O perfume das notas novas As pernas e portas que ele abre Nunca respeitei a burguesia, mas quero que meu filho tenha o melhor da vida É que esse pedaço de papel não tem culpa É a estratégia do inimigo pra tu não fazer o trio O perdedor não é zero pra ninguém Siga meu espaço do além Antes de ser vilão, nós Cansamos de ser vitimais, então é hit mais O homem que só respeita suas iniciais Na correria se esquivando dos policiais Segui minha diretriz e venci Se a vida tá minha, bc, merci Vida doidona, vina doidona Eu prefiro termino que esse Tô de rolê pela minha rua de olho no mundo Tô de rolê pelo meu bairro de olho no mundo Quero saber o que que o mundo tem pra oferecer O que que a vida tem pra oferecer Tô de rolê pela minha rua de olho no mundo Tô de rolê pelo meu bairro de olho no mundo Quero saber o que que o mundo tem pra oferecer O que que a vida tem pra oferecer Pra chegar ao tempo temos muito o que não tá E se é uma força pra tu não subiu de baixo pra te puxar Jogo de interesses, beleza? E a palmeira que não cabe embaixo dos tapetes Falso castelo Falso reinado Milhões investido no teu rosto Mas vale a pena lembrar que quando o rei morre O marcado pra morrer assume o fluxo E agora que eu botei o pé não saio mais Quanto mais mergulho, mais a fundo, mais me atrai Já não sei quem confiar E o meu erro foi confiar Mas é assim que funciona O brilho são as cafonas Minas mandadas Gente pedana Sempre flogando de joelho Respirando por aparelho E nem sabe Pro justo a porta se abre Minha fé, meu chão, minha sabre Quem sabe é tudo sobre Vida longa se vai, mortalidade Tô de rolê pela minha rua de olho no mundo Tô de rolê pelo meu bairro de olho no mundo Quero saber o que que o mundo tem pra oferecer O que que a vida tem pra oferecer Tô de rolê pela minha rua de olho no bairro Tô de rolê pelo meu mundo de olho na vida Quero saber o que que a vida tem pra oferecer O que que a rua tem pra oferecer Tô de rolê de olho no bairro Tô de rolê de olho no mundo Tô de rolê de olho no bairro Tô de rolê de olho no bairro Tô de rolê de olho no mundo Quero saber Quero saber